Fala, bandeazilado, beleza? Já me quis dar com vocês hoje mais um mês novamente Vida de solteiro é a resenha de hoje Caduca na pereba, major! Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca prestou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Virou o jogo e me mandou sumir Tocou o cérebro duvidoso Coração teimoso, só dá e sai Tentei demais e você não deixou Virou o jogo e me mandou sumir Tocou o cérebro duvidoso Coração teimoso, só dá e sai E quem chorava hoje ria E quem sorria hoje chora Major, quando acaba termina o namoro O caber fica mais sofrido que burro de padre Perde 15 quilos em 3 dias Parece que o caber tá tomando chá de cupim Aquela sensação das carnes se comendo por dentro O caber morrendo Mas o tema de hoje, major, é depois que você se recupera Você fica de bem com a pinta Tudo fica lindo, céu azul Ser solteiro é bom demais, macho Pra começar o caber pode tomar uma Sossegado, cara Eu chego me emocionando Não tem coisa pior que você tá no barzinho Tomando com seus amigos e levando a regulação Toda hora, toda hora, macho Você pega uma cerveja e tá tudo em paz Quando você repetir a quarta, ela olha pra sua cara assim Vai tomar outra É bom que me enche na cama de novo Que é pra me tirar uma foto e botar no facebook Pra ficar todo mundo sabendo Já começa a pressão psicológica no vídeo do caber, macho O caber vai embora mais cedo pra casa Fica com os amigos escolhendo o caber na mesa Eu digo que é os escolhendo o meu Falando nos grupos Manicaca, barriga branca do inferno Dominado pela mulher Aí você vai pra casa dentro do carro Levando reclamações Ela brigando Você dizendo Minha filha, eu tava bebendo com os meninos Você tava vendo as conversas Ainda briga, chega em casa Ela pra fazer a vingança Não libera o tom, hein Não tem sexo de noite Quando acorda, ele leva outra regulagem, homem Ai, toma no c***, rapaz Em homenagem à minha solteirice E a de vocês que estão solteiros E podem fazer o que quiser Eu vou tomar uma garrafa de cana Em plena segunda-feira agora, major Tô bebendo, tô pagando, caro uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demora Trago uma bebida quente Ou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr na vaquichá Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demora Trago uma bebida quente Ou uma cerveja gelada Agora faz Quero uma mulher bonita Que saiba dançar com a roca Pra nós nos agarrar Que a praia não fica só Agora eu tenho uns amigos Que quando fica solteiro Fica tarado, desesperado, meu irmão Que é esses cabinhos Que é manito sexual Que quer transar com a namorada 24 horas Aí quando fica solteiro Fica batendo oito sola por dia Desesperado Chegou numa festa Que o pobrezinho da menina Paquerando com ele Ele chegou pra menina e fez Se você ficar me olhando desse jeito, gata Eu vou comer você de colher hoje Já pensasse O diabo ele arrumou essa colher Ele levou pra essa festa Eu disse, peraí Eu não tenho limite E ele fez Renan Essa colher é bissexual Pronto Esse doido passou noitão Tô dizendo que comer o cu do povo Pronto Eu estou de passar noitão Tô dizendo que comer o cu do povo De colher, rapaz Amigo Você pode fazer o que você quiser Quando você é solteiro Você pode botar o celular em mão do avião Se você quiser Você pode mijar na cama Se você quiser É só virar ao lado Você pode peidar Sem levar uma esculhambação Tem coisa melhor que o cabra peidar E sentir o cheiro do peito do cabra O cabra vai Ó o cabra Ixi Tô podre Você pode chamar uma negra de gostosa No meio da rua Porque se você estiver namorando Meu amigo Mulher estava no beco Da esquina Do cheiro do queijo Do girador do trevo E vi teu namorado Passando numa moto Ele olhou para a negra De lado na faixa de pedestre E chamou de gostosa Em todo canto Tem a desgraça De uma amiga Da namorada do cabra, macho Me lembrei Sabe de que? A menina mandou O inep para mim Essa semana Ele disse Renan, tomei nem o cu Por causa de tu Eu disse Por que, moleque? Eu estava na festa Quinta-feira Bebo Escondido no meu namorado Ele pegou E te segue Eu te vi Me viu no teu inep Eu disse Ah, moleque Eu vou fazer o que? Eu tenho culpa? Vou fazer o que? Agora, esse vídeo Hoje ele é unissex Porque acontece muito Ao contrário também É bem docinho, papai Porque tem umas bichinhas Aí também Que bebe mais do que Um Opalazinho 4.6 barra S Minha gente Aí fica os cabinhos Querendo regular a bichinha Sabe? Querendo regular Vendo minha filha Não beba tanto assim Um amigo meu Estava namorando Com uma bichinha dessa Sabe? Um dia desse Aí ele disse Renan Eu não aguentei não Porque o homem Quando tem medo da mulher Ela obedece ainda Sabe? Mesmo que ela acha ruim Então não obedece Mas a mulher Quando está bêbada Ela não obedece ninguém A mulher já está meando A garrafa O dia do é meu É seu Tchau Será que o porra É que eu estou tomando água Eu já estou topinho Chega Eu tô suando, pai. O caba tá em casa de bobeira, o amigo do caba ligando. Ei, macho, vamos tomar uma. Vamos sair, vamos asilar, vamos ver o mundo, dar uma volta. Vamos não fazer nada, coçar os ovos ali na principal. Não tem o que fazer em casa. Bora, pô. O caba vai lá dizendo. Tá, quem vai, vai muito menos do que eu. É bem docinho, papai. Ui. Ixi, Maria. Eu aguento beber cana, mas ligeiro assim. Tá com os olhos pesados. Vou ligar pra Dieguinha aqui, viu isso, macho? Olha mesmo como é bom acabar sendo solteiro. Tomara que tenha credo. Fala, boys. Fala, Dedes. E aí? Tô varado já, tomei uma garrafa de cana já. Hoje é segunda, mas nós é solteiro, né, cara? Você sabe que nós solteiros tem que ser todo dia. Vamos dar um rolé aí, peidado no meio da rua. Vamos simbora. Ei. Parece que tem um tal do forro do turista ali que dá umas coroas boas todas. Bora. Uma gringazinha, vamos simbora. Uma gringa, é? Eu tava querendo tirar o dedo do cu, rap, zero. Ai. Pô, tá bom. Eu te pego ou tu me pego? Eu passo por aí, pô. Pô, pronto. Tem 15 minutos. Tu passa aqui? Passo. Pô, pronto. Tá bom. Eu tenho uns 10 contos, mais uns 50 ali. Tu tem dinheiro? Tem, tem 30. Tô frescando, pô. Tem um pirãozinho aqui. Dá pra nós tomar uma hoje. Bora? Então vamos simbora. Quem vai? Vamos simbora. Quem vai? Aqui. Quem é raiva em menos do que eu? Falou, pai? Falou, valeu. Valeu, tchau. Tô dizendo a tua, major. Chega. Eu só é solteiro, pai. Uhul. Tentei demais e você não deixou. Virou o jogo e me mandou. Sumir. Tocou certo pelo dúvidoso. Coração tem gosto, só dá nem sai. E quem chorava hoje ri. E quem sorria hoje chora. Pra mim passou o tempo ruim. E o seu começou a morrer. Quem chorava hoje ri. Quem chorava, menino? Vai. Pra mim passou o tempo ruim. E o seu começou. Eu quero agradecer a meu amigo que mandou essa caninha pra mim. Bricora. Ela é lá da Lagoa Grande. Ela é boa toda. Eu fiz demais. Vou tomar outra que tá na geladeira. Pois é, pode de asilado. Você que já tá ficando bem. Tão esquenta igual a mim. Vai marcando aí seus amigos. Tocando na pereba. Lembre de compartilhar o vídeo. Com os amigos de vocês. Dá o joinha. Se inscreva no canal. Quero mandar um beijo. Bem especial hoje. Porque quando eu bebo eu fico com saudade. Meus amigos da minha cidade da Nova Floresta. Fiquei só da Lagoa. Hoje fome e renascimento. Juninho. Mateus. Neto. Alvo. Diego. Doido. Wilson. Pedrinho. Patrinho. Tuninho. Saudade dos cabas. Juninho. Tedinho. Diego. Quer pedir alguém? Saudade da minha cidade. Já conheceu o Ninho. Comendo um picado na feira. Hoje rir. Hoje é ruim. Hoje chora. A vida só é ruim. A mulher não pode brigar. Mas mãe me bota pra fora de casa hoje. Eu amo você. Fã de asilado. Um beijo. A todos os sondeiros e namorados do Brasil.